E mais uma manhã de sábado foi movimentada na Lagoa Maior em Três Lagoas, gente, porque aconteceu a terceira classificatória da promoção A Casa dos Sonhos e novamente a ansiedade, a emoção, tanto por parte dos parceiros quanto dos colaboradores e clientes, viu gente, tomou conta aí durante este evento. A reportagem é do Israel Espíndola. A terceira gincana que classificava os sorteados da promoção A Casa dos Sonhos movimentou amanhã do sábado no ginásio poliesportivo professor Eduardo Milanes. A emoção ficou por conta das 88 pessoas que foram sorteadas durante o mês de abril. Ansiedade porque apenas algumas delas iriam se classificar para a final em outubro. Mas antes, vamos saber dos parceiros da promoção como é poder oferecer uma casa novinha aos seus clientes. A Maria Júlia, representando a Rede de Postos Sete Mares, ressalta a importância desta promoção, que é poder retribuir o que os clientes fazem pela empresa. Para toda a Rede de Postos Sete Mares, além dos serviços que nós já prestamos, além do nosso atendimento especializado, a importância da promoção é poder proporcionar uma oportunidade como essa para todos os nossos clientes. Nós sabemos como ter uma casa própria, um lar, é o sonho de todo mundo, de todo brasileiro. E poder proporcionar essa oportunidade para um cliente que está sempre abastecendo conosco, sempre consumindo nas nossas conveniências, é retribuir aquilo que os clientes fazem pela nossa empresa. A primeira, a segunda e agora a terceira gincana. Até o momento, o grupo RCN já conta com mais de 40 finalistas, que em outubro virão para cá novamente. Aí sim, iremos conhecer o grande sortudo ou sortuda que vai ter a casa própria. Desta vez, o evento foi apresentado pela Mari Verdã e o Albert Silva. Com a ajuda do público presente e a torcida das famílias, os classificados tiveram a oportunidade de pegar as chaves e abrir a porta da casa, ficando mais próximo de realizar a tão conquista da casa própria. A dinâmica consiste em escolher uma chave. Se abrir a porta, pronto, está na final. Minutos antes de participar da gincana, difícil é segurar a ansiedade. Conta pra gente, Luciano. Olha, a expectativa é alta, né? Então, a gente está torcendo por todos aí. Com certeza, né? Uma ansiedade é maior. O coração fica saindo pela boca, né? Já pensou sair daqui já direto na final? Ah, é o sonho realizado, né? Com certeza. Mas não foi dessa vez. Na disputa com o Jefferson, que estava logo ali, quem se deu a melhor foi o Jefferson Emanuel. Ah, graças a Deus, né? A gente fica nervoso, né? Afinal de contas, a casa é o sonho de consumo, é a necessidade de todos nós, né? De muita gente aí. E querendo ou não, a gente fica nervoso, treme mesmo. Por mais que você tenta segurar. Mas eu estou feliz, a promoção é bacana, agrega muito pra cidade, pra população, as empresas aí. Eu estou muito contente e se Deus quiser, em outubro, chegar lá, né? No topo. Quem também saiu do ginásio sorridente, com a cabeça já em outubro, foi a Ellen Nunes, mais uma finalista da promoção A Casa dos Sonhos. É muito difícil, né? Porque a gente já fica ali esperando o momento, fala assim, meu Deus, é agora. Nunca ganhei nada na vida esse ano, ainda consegui um sorteio e agora. Eu falei, meu Deus, tem que ser, estou precisando dessa casa. Na primeira não deu certo, mas eu falei, se for pra ser, vai ser. E na segunda foi. Então... Tá na final agora? Estou na final, aguardando ansiosa. E mais uma vez, o Grupo RCN mostrou responsabilidade e eficiência, com transmissão ao vivo na TVCHD e pelas plataformas digitais, onde milhares de pessoas puderam acompanhar o evento com o sinal digital. Para o diretor de produto do Grupo RCN, a Gincana é um evento que conta com toda a equipe do Grupo RCN. Dá muito trabalho, mas nós temos uma grande equipe nos bastidores. O slogan do Grupo RCN de Israel é, juntos a gente faz a diferença. E juntos, nós entregamos esses eventos com algumas pessoas aqui, mas muitas pessoas nos bastidores. Esse evento aqui que já foi apresentado por você, pela Tati, hoje sendo apresentado pela Mari e pelo Albert. Então, nossa equipe toda se abraçando e entregando esse evento da mais alta qualidade pra nossa audiência e pra nossa população. E aí E aí E aí